Bem pertinho da fronteira entre o Brasil e o Paraguai, dois projetos inovadores de uso e produção de energia. Na série JR na fronteira você vai ver os carros que recarregam na tomada e um novo produto extraído das vacas de uma pequena propriedade rural. A reportagem é de Eduardo Ribeiro. Nesse pedaço de Brasil, as vacas de Dona Elisabeth merecem um tratamento especial. A sarna, cinderela. Ela não se esquece de nenhuma e nem troca os nomes. A salomé, amarela. Também pudera, de um tempo para cá, essas vaquinhas fazem bem mais que dar leite. Graças a cinderela, salomé e companhia, Elisabeth e a família aposentaram o velho potijão de gás. A gente só cozinha aqui. Usa mais gás comprado. É só com biogás. Mas de onde vem esse tal de biogás? Em Marechal Cândido Rondon, no Paraná, 33 propriedades, como a dos Vargas, alimentam um gasoduto particular de 25 quilômetros de extensão. E a matéria-prima desse combustível? Urina e fezes dos rebanhos da região. O material é raspado na área de alimentação, onde as vacas ficam, e daí conduzido para uma caixa de homogenização. Lá esse material é batido com uma bomba para ficar homogêneo e ser encaminhado ao biodigestor. Que é esse equipamento aqui? Isso, que é esse equipamento aqui. Então quer dizer que ele fica aqui, aqui ele vai fermentando, aqui ele vai gerando gás. Olha o despecho final aí, então. Aqui já é biogás. Isso. O mais interessante de programas como este, que aqui no oeste do Paraná já tem dois anos e meio, é que ele consegue mudar a cultura de proprietários rurais que antigamente ainda depositavam os dejetos dos animais em rios, córregos ou na própria represa de Itaipu. Agora esses dejetos viram gás. O gás vem canalizado para cá, primeiro para esse reservatório e depois para esse, depois de uma filtragem. Pois aqui nós já temos biometano, com o dobro do poder de combustão do primeiro reservatório. Se isso aqui funcionasse incessantemente, nós poderíamos produzir o equivalente a 21 botijões de gás por dia, suficiente para atender a essas famílias que participam do projeto. Só que os produtores daqui não precisam de tanto gás. Então surgiu a novidade, transformar o combustível em energia elétrica. Gás é transformada em energia elétrica através desse moto gerador, que você pode acionar e ver a geração de energia elétrica. Se fosse possível lucrar com essa energia produzida aqui, se fosse possível vender, quanto é que essas propriedades conseguiriam? Operando 10 horas por dia, a gente poderia lucrar 6.300 reais para ser rateado entre os 33 produtores. Lucro líquido. Lucro líquido. Livro do custo de produção aqui. Livro do custo de produção. Abre aqui a chegada do gás, ó. Chegando o biogás a partir dos dejetos dos animais que alimenta este motor. Eu acho que vai ser difícil conversar depois que o motor começar a funcionar, mas vamos testar. Já estamos produzindo energia elétrica. Já estamos produzindo energia elétrica. Já estamos produzindo energia elétrica e colocamos na rede de produção. Seja vendendo gás, seja vendendo eletricidade, dona Elisabete já está ganhando e quase sem esforço. O que a senhora vai fazer com esse dinheirinho que entrar mais que a senhora nem esperando estava? Quero reformar minha casa. A energia elétrica a partir do gás que vem das fazendas também poderia fazer andar carros como esse. Está ligado o carro já? Está ligado. Inclusive o barulho é do ar condicionado. O maior barulho aqui dentro é do ar condicionado. Celso, um veículo como esse daqui precisa ficar quanto tempo na tomada para estar completamente carregado? Esse veículo pode ser carregado inclusive em 30 minutos. Ele tem autonomia para fazer quantos quilômetros? Esse carro é em torno de 180 quilômetros. Motores elétricos de última geração produzidos num consórcio de 20 empresas dedicado a encontrar um jeito brasileiro para melhorar o que parte importante do mundo já usa. Eu creio que o Brasil pode manter a posição atual do sexto mercado e o quarto fabricante de veículos mais elétricos nos próximos anos, se continuarmos investindo em pesquisa e desenvolvimento. Soluções que vão fazer a diferença no futuro. Este será um micro-ônibus. E aqui, um carro com tração nas quatro rodas. Entre o barbeador e o carro elétricos, há um fundamento muito semelhante. Tanto aqui quanto ali, uma bateria recarregável faz girar o motor. Olha, é uma ideia simples, né? Mas para que essa ideia, um tanto quanto simplista, possa dar vida a carros, ônibus ou até mesmo trens elétricos, uma série de tecnologias precisou ser associada. Em menos de 10 anos, o programa Veículo Elétrico, coordenado por Itaipu, conquistou maravilhas. Tanto na área do transporte de massa, como também no transporte individual. Nas próximas décadas, o país que já tem tradição em energia limpa pode dar um novo salto. E um pedaço desse futuro pode sair daqui.